Aí rapaziada, o mano chegou aqui no treino e falei assim Vou pegar no seu pé pra você zerar com o furo no banco E eu falei pra ele que eu queria acertar o pódio, né? Ele tá pegando o meu pé do pódio Ó Terceira tentativa, tá com o pé no furo no banco Não acreditei, mano Olha pra direita, olha pra direita Vai lá Mano, andar com o pé no furo no banco é uma pegada tipo assim, ó Ele usa o ralo, tá ligado? Pra quem tá de fora vendo, é a mesma coisa Você tá fazendo a manobra Só que dá mais equilíbrio porque a roda dianteira tá parada, mano Quando ele tá com o pé no ralo, a moto tá muito longe, ela fica puxando Se liga Ó, pode ver que ele fica bem mais alto, mano O jogo de corpo agora tá no guidão Olha pra direita, olha pra direita Tá faltando o oitinho, tá devendo o oitinho, hein? E pior que Eu tava lá, era uma vez de cada Eu acertei um pódio, mas não voltei E ele acertou um oito Eu vim correndo pegar a câmera É gostoso demais, galera Treinar assim com a parceria, ver a evolução Tá ligado Ó Podem ver que ele olha pra esquerda agora Tá show zero Agora vim direita a direção, ó Vai de novo Vai, mano Troquei a bateria Travadinho, one hand, quero ver Uma imagem bonita, galera Era só um que não queria Marvado, parabéns, mano Já era, tá registrado Primeiro oito com o furo no banco da Madimba Derrubou pra comemorar Bicho é ruim mesmo Aí galera, agora é nóis Eu vou tentar acertar o pódio Ele acertou o oito Eu tinha que dar uma voltinha só no pódio Eu já acertei, mas não voltei Eu vou tentar acertar o pódio Eu vou tentar acertar o pódio Mano, pensa num cara bem bosta Agora é a capoeira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bom, galera, confesso que vou ficar devendo ela completa para vocês e voltar para a base, que é embaçado. A mãozinha vai cansando, a cabeça vai... Mas nós está aí para treinar. Agora vou passar um recado para vocês aí, ó. Está gravando, né? Estou, velho. Peguei um louco aí para filmar para nós. O que você acha de dar o rolê naquela moto ali, nos redão, no Madimba? Será? Você acredita que eu vou tentar? Vou tentar, mas é o seguinte, ó. Não é nesse vídeo, não, galera. No próximo vídeo é a nós que está. Valeu, você que está inscrito no canal. Compartilha para a galera, se inscreve aí, ó. Está aí a motora do Madimbu. Obrigado pela visita. E eu vou tentar zerar nela. Passou, cachorro? Está cansado? Eu estou com o braço formigando. Valeu, corre lá no Instagram e segue nós. Wagner Silva, Dirline Freestyle. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.